Todo mundo quando vai fazer uma festa se planeja, seja um casamento, um aniversário de 15 anos, um evento corporativo e nada melhor do que contratar uma empresa que já tem um nome no mercado, tradicional. Porém, imagine só você fechar um contrato que não é barato e a partir daí confiar a sua festa, o seu evento nessa empresa que vai fazer decoração, tudo acertado, contrato assinado, mas dias antes do seu evento, descobrir que essa loja fechou. Um comunicado, inclusive, que foi colocado nas redes sociais. Foi o que aconteceu aqui em Goiânia com uma empresa de eventos que fica na região do setor marista. A gente vai te contar hoje a história de pelo menos duas noivas que fecharam contratos do valor entre 17 e 16 mil reais. Uma delas efetua o pagamento, inclusive, à vista. 17 mil reais limpinhos, pagos para a dona dessa empresa. E ela tem um casamento marcado agora para o dia 27 de julho. Daqui a alguns dias. Só que não sabe mais o que fazer, porque depois que esse comunicado foi emitido nas redes sociais, no dia 8 de julho, nunca mais ela teve contato com a dona dessa empresa. A gente está com a Nara, que é uma das pessoas que foram lesadas por essa empresa de decoração, que na semana passada disse que fechou as portas por não conseguir cumprir com os seus compromissos. Isso foi o que foi divulgado nas redes sociais, pelo menos. Nara, você estava me contando que você já casou, casou no último sábado. E quatro dias antes, três dias antes, você soube que essa loja de decoração, que você fechou um contrato de 20 mil reais, fechou as portas. Como é que foi para você? Na verdade, para a gente foi um baque. Acho que agora está caindo a fecha de tudo, mas foi dias, assim, desolada. Eu não dormia. O que era para ser uma semana tranquila, calma, alegre, né? Porque foi com muito esforço tudo, foi com muito suor, né? Foi um sonho. A gente planejou isso quase um ano, pagando os outros fornecedores, se organizando. Então, o que era para ser dias, assim, né? Que antecede aquela ansiedade boa? Não, virou um pesadelo. A confirmação, de fato, aconteceu pelas redes sociais na quarta-feira. E o nosso casamento aconteceria no sábado. Aconteceu, graças a Deus, e as pessoas, assim, iluminadas, as pessoas que nos abraçaram, se sensibilizaram e fizeram isso, de fato, acontecer, mas não por conta dela. Porque ela foi uma pessoa que... Eu fiquei até, assim, pensando, gente, ela trabalha com casamentos, ela trabalha com sonhos. Como que uma pessoa que trabalha com tudo isso, não levou o quanto que a gente sofre, o quanto que a gente sonha, o quanto que a gente idealiza, não teve um mínimo de empatia, não teve uma conversa conosco, nenhuma ligação, até hoje não teve um pedido de desculpas. Só para você de casa entender, esse contrato, gente, ele não foi fechado agora, não. Ele foi fechado em novembro do ano passado, praticamente oito meses, então, contados, né, de novembro para agora, para julho, quando aconteceu o casamento da Nara. Ela estava me contando que foram 130 convidados, um espaço único, mas mesmo assim a decoração tem muitos detalhes, né, são cadeiras, não são só as flores, né, tem todo um contexto do local onde a gente escolhe para realizar essas cerimônias, né. Tem espaço que eles já oferecem cadeiras, mesas, alguma coisa. Não, o nosso espaço era cru, não tinha onde as pessoas sentarem, não tinha onde as pessoas comerem, entendeu, não tinha nada do que a gente tinha idealizado. Então, assim, aconteceu, aconteceu, mas, assim, foi pela graça do Senhor em primeiro lugar, foi graças à minha cerimonialista que sofreu, que estava comigo, que correu atrás, e de fornecedores que souberam, sabe, porque a notícia corre, fornecedores que souberam, cobraram um preço mais em custo, mas a gente teve um prejuízo, assim, enorme, porque a gente teve que pagar dois valores de decoração e, assim, se virar nos 30, a gente já tinha pagado a entrada, 4 mil em junho, e aí, o restante final, que era 9,500, ficou para ser pago na semana do casamento, né, que é a parte final. Até aí tudo bem. Então, o nosso casamento aconteceu no dia 13, só que no dia 3, ela pediu para a gente pagar o restante. Só que a gente tinha combinado de pagar o restante no dia 8, né, já que o nosso casamento aconteceria no dia 13, ou seja, na segunda-feira do nosso casamento. E aí, ela foi muito incisiva com o meu noivo e falou assim, não, mas eu preciso que vocês paguem logo por causa das flores, por causa dos arranjos, eu preciso fazer o repasse. E como o dia 3 era só 10 dias para o nosso grande dia, do nosso casamento, a gente não estranhou, a gente pensou, ah, nossa, a gente não estava preparado, mas peraí, vamos dar um jeitinho, porque a gente até ficou receoso, né, ah, vai que as flores encarecem, vai que depois, né, tem ainda um adicional. Então, a gente fez o restante do pagamento, o valor de 9.500, no dia 3 de julho, e soubemos no dia 9 que ela não cumpriria mais o contrato, que ela não faria o nosso casamento. Então, assim, apesar dela ter antecedido, né, ter pedido esse pagamento de forma antecipada, assim, poucos dias antes, eu jamais ia pensar que tinha alguma coisa errada. Agora a gente vai conhecer a história de outra noiva. Essa vai casar no próximo fim de semana, gente, dia 27. E pagou um contrato de 17 mil reais à vista, um casamento que está sendo planejado há pelo menos 10 meses. A gente vai conversar com ela agora, ela preferiu não ser identificada, para saber como é que está agora essa corrida contra o tempo. Porque, pense só, você vai casar e saber que na semana do seu casamento, praticamente, você não tem mais a decoração. Como foi que você soube dessa notícia? Foi como as outras noivas também, pelas redes sociais? Isso. Ela não chegou a entrar em contato com nenhuma noiva, nem mesmo com a minha cerimonial. A primeira informação chegou para a minha cerimonial, e aí ela me informou do ocorrido, mas em nenhum momento ela mandou qualquer informação para a gente, explicação, nem nada. E o seu casamento foi planejado para quantos convidados? Vai ser uma cerimônia num único local, ou vai ter igreja em outro local de cerimônia? O meu casamento foi projetado para 180 convidados. E terá a cerimônia religiosa e a recepção, só que, graças a Deus, a parte da cerimônia não foi fechada com ela. A gente preferiu fazer dentro da própria igreja mesmo, sem ornamentação. Mas toda a parte do espaço era com ela. Depois que foi feito esse comunicado nas redes sociais, vocês conseguiram contato por telefone, e-mail com ela, ou algum representante com o advogado? Alguém chegou a justificar algo a mais para vocês ou para a sua cerimonialista? Não. Inclusive, ela bloqueou alguma das noivas dela do Instagram, excluiu as fotos, apagou a rede social, simplesmente sumiu e falou na nota que, a partir daquele momento, o contato seria feito apenas com o advogado. E aí a gente tentou buscar esse advogado, num primeiro momento ele trouxe informações muito básicas, que não seria possível fazer esse pagamento, enfim. Só que esse advogado já abandonou o caso. Na segunda-feira, ontem, a gente entrou em contato, e ele já abandonou o caso por falta de informação, porque ela não está colaborando com informação. Então, a opção dele foi abandonar o caso. A maioria das noivas optaram por abrir esse boletim de ocorrência na Polícia Civil, e a gente também entrou com o processo judicial já, já contratou advogado, já entrou, porque o nosso intuito é que a justiça seja feita, né? Para que a gente consiga, pelo menos, reaver um pouco dessa quantidade do dinheiro investido.